O portal é uma oportunidade de a gente ter mais uma voz feminina na defesa dos direitos das mulheres e na construção das políticas voltadas para as mulheres. E a gente sabe a importância de ter mulheres participando da política para trazer esse olhar. Cada vez mais a gente percebe que é necessário políticas que tenham realmente um viés de gênero, porque nem sempre as necessidades das mulheres são iguais às necessidades dos homens. Eu acho que é a importância das mulheres estarem dando sugestões para as políticas, estarem dando um pouco, contando um pouco da sua vivência. A gente vê hoje, principalmente na área do trabalho, a falta de equipamentos que existem para as mulheres. Então, isso está criando uma série, temos aí a nova PEC das domésticas e não temos a estrutura de equipamentos governamentais que deveríamos para acolher aquelas mulheres que hoje não podem, muitas vezes, pagar uma pessoa para cuidar de seus filhos. E onde estão as creches? E onde estão as escolhas integral? Então, é por isso a importância de termos mulheres que tenham essa sensibilidade, que vivenciem esses problemas e que possam trazer para a política, como consequência, o atendimento às suas necessidades. Esse ano mesmo nós vamos agraciar a Wanda Engels, que foi a secretária de Assistência Social do governo Fernando Henrique e que fez um trabalho enorme e desconhecido. Foi ela que criou o Bolsa, hoje, Bolsa Família, naquela época com outro tipo de nome e de proteção social. Foi ela que criou o Cadastro Único, que concebeu essa ideia e, no entanto, ela não tem essa política tão importante para o Brasil reconhecido como de sua autoria. Então, eu acho que essa medalha, ela dá essa oportunidade de a gente conhecer essas pessoas que deram uma grande contribuição e que têm, muitas vezes, o seu trabalho desconhecido. Obrigado. Obrigado.